Olá, inteligente! Hoje vamos falar sobre prazer. Aurélio, muito prazer! Quando a gente come, o nosso cérebro libera o hormônio do prazer. Você sabia disso? Ah, só que existem várias outras formas da gente sentir prazer. Você sabia que quando a gente dorme, esse hormônio é liberado? Você sabia que quando a gente faz interação social também? Bem, você sabia que quando a gente faz uma atividade física, o hormônio do prazer também é liberado? Acho que eu nem preciso falar sobre sexo, não é verdade? Ah, outra coisa que libera o hormônio do prazer. Música! Sabia disso? Então eu vou aproveitar esse período de Páscoa pra cantar pra você. Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Diabetes, pressão alta, colesterol e afins. Música!